E aí Paseada deckzinho eu vou de estouro aqui para não brincar fazer uma coisa diferente né E aí não pegou É uma punha que eu recebo da Uma íntima comparação Tá dando a ver Cozão Pior que a moja é um boneco tão brabo né mano A gente quase não joga com ela Direita E aí Se aprende a fazer o bugizinho do das E aí E aí E aí E aí E aí e a fujá E aí o azar em mim e aí o que é que eu vou matar ele ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí um saco né esse fã cara e a mensagem vai ficar legal pegou a fio falou razãozinho uma matéria e meu aqui a voltou meu a destelar tá falhando mano e não tem que comprar o teclado de agentes aqui já rendeu muito já coitado e realmente e aí e aí e assim aí Eu quero parar isso! E aí Para que esse termino esse foi infinito rapaziada Mata seu E aí Não quer morrer não agora tu vai morrer tu curou ele E aí o tempo que esse boneco tem vizio E aí 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 o sérgio responda e linda bem aqui linda bem que é de tudo não sei e termos não quer morrer por tá maluco mano gg é sempre sou o primeiro a morrer cara o rapaziadinho eu vou fazer e virilha dos sapos lendárias em globo de neve pode jogar essa lendária é que zinho tá aí para quem quiser ver depois verdade em casa eu tomo um tipo eu preciso falar minha última alta sem volta vai nele vai e deixaram troca e aí e aí e aí e aí e aí e aí e a primeira última pegou em ninguém ver muito f e aí 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 ah não mano é tudo trabalho e aí e aí e aí e atrás o caso para trás gente e não morreu o nosso que eu morri muito e a tá sem volta mas não tá sem genus tá bom então você vai ter o último que quer dizer no início do áudio né e aí o que eu tô você tá até agora hoje eu te vai carregar não é o da para ganhar 7, 6, 7, 4, 3, 2, 1 Eu sou a favor de gastar, pô. Isso Genus é muito bom pra mim, isso é louco. Perseguei 4. É simiado. Ó o rapaziada, nutrei o... Tá funcionando, né? Sei lá. Eu acho que não vai precisar, não. É que legal, não é bom. Olha só que é só pavre. E aí 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 o cara está passando roda sou meter ai cara ai errei olha boa eu dei 580 de dano na raiva o Fernando é gay cara caso para o direito ai pera ai pera ai ai o minhada ai o minhada 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 acho que ganhamos sei lá o minhada 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 Pegou o Eevee, meu time jogou muito bem, tá ligado?